Sobre outro atleta também sul-americano, o Martín Orreda, um jogador de bastante qualidade também, um atleta ainda jovem, de apenas 25 anos, um jogador que se destacou demais também, jogando no futebol sul-americano, principalmente no futebol argentino, ele atualmente veste a camisa do Godoy Cruz, eu falei 25 anos, né, perdão, são 23 anos, inclusive jogou até mesmo em algum momento na seleção argentina de base, ele tem 1,76m e atua como ponta ou esquerda ou também como meia-esquerda, um jogador que tem o valor de mercado até alto, por principalmente estar sendo alvo de alguns clubes do futebol europeu, a gente teve a informação na noite de ontem que o atleta argentino sofreu ali um interesse por parte do Dinamo Zagreb, um clube do futebol da Croácia. O Dinamo Zagreb teria tentado a contratação do atleta alguns meses atrás pelo valor de 5,3 milhões de euros, trazendo para o Real algo em torno dos 30 milhões de reais. Esteve muito perto de se transferir para o Dinamo Zagreb, mas as negociações acabaram esfriando. Ele que atualmente, como já informamos, veste a camisa do Godoy Cruz, mas chegou há pouco tempo no clube argentino. Ele é cria das categorias de base do ferro, se transferiu para o Racing, girou por empréstimo para alguns clubes, para o próprio Godoy Cruz se destacou por lá e o Godoy Cruz fez a aquisição financeira do atleta na última temporada. Inclusive, se tratando do jogador, só para trazer números pelo Godoy Cruz em 2022, ele tem 20 partidas, 7 gols e 7 assistências. Números considerados bons para um atleta que atua como meia-esquerda ou como ponta-esquerda, uma posição semelhante à do atual meio-campo chileno do Vasco, Carlos Palacios. Sobre uma possível chegada dele ao Vasco, o Atenção Vasquenos trouxe a informação que ele estaria, sim, na mira da diretoria Cruz Maltina. Porém, a última informação que a gente teve após a notícia por parte do jornalista Flávio Dias é que ele, além do Vasco, também estaria na mira de outros clubes europeus. E seria muito difícil da empresa norte-americana fazer o investimento pelo atleta, visto que, é claro, seria mais fácil clubes do futebol europeu contratarem até pelo desejo do jogador de já jogar no futebol do exterior. Inclusive, além dessas informações, a última informação que a gente teve é que os agentes do atleta disseram que não foi feita nenhuma sondagem por parte do Vasco. Pode ser o nome que está lá na lista de jogadores mapeados. Mas interesse, contato, ainda não aconteceu. Se vai acontecer, a gente vai buscar as informações. Vamos esperar. Até porque a empresa norte-americana chegando dentro do Vasco, muitas coisas vão estar rolando durante a janela de transferência. Jogador de muita qualidade, e volto a repetir, se encaixa no perfil traçado. Jovem, sul-americano, e que pode causar um grande investimento no futuro, por ser uma promessa do futebol argentino. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20. Se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um PIX de R$1.000,00 e outro de R$500,00. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de R$5,00, R$10,00, R$20,00 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!